Drogovic vai correr de LMP2, contrato de Verstappen e a última cartada da Red Bull para dominar esse regulamento. Vamos falar sobre tudo isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Vamos às principais notícias. Hoje, mais cedo, trouxe um vídeo que, de certa forma, complementa aquele que lançamos recentemente sobre a Ferrari. Temos novidades sobre as atualizações dos vermelhos, então dê uma olhada lá, além de outras informações. E agora vamos falar sobre Felipe Drogovic. Isso mesmo que você ouviu. O brasileiro foi anunciado oficialmente como piloto da European Le Mans Series. Vai correr pela Vector Sport na LMP2. Inclusive, já fará um teste agora em Paul Ricard essa semana, no caso. O que é muito legal de saber. Ele vai disputar todas as seis provas previstas na categoria. A notícia é muito boa, porque isso vai fazer com que o Drogovic não fique parado, esperando uma oportunidade da Fórmula 1. E, claro, existe vida fora da Fórmula 1. Nós sabemos disso. E tá correndo numa categoria de Endurance que é muito boa, não é o WEC, mas é muito boa. Eu acho que vai ser muito bom mesmo para o Felipe Drogovic. Torço pra que dê tudo certo pra ele. Sabemos que na Fórmula 1 tá muito difícil de conseguir uma vaga. Eu até fiz um vídeo recentemente falando pra vocês do porquê os jovens pilotos não têm tido grandes oportunidades na Fórmula 1 recentemente. Se você não viu, dê uma olhada. E o Drogovic parece que se encaixa em alguns dos tópicos abordados naquele vídeo. Então, quero saber, você gostou dessa informação ou acha que ele deveria focar mesmo só no trabalho da Fórmula 1 como piloto da Aston Martin, buscando, quem sabe, uma vaga pra 2025? Diz aí nos comentários. Agora vamos para a Red Bull. Nós temos duas notícias bem interessantes sobre a Red Bull. Eu praticamente não conversei com vocês sobre o contrato do Max Verstappen, sobre a tal cláusula pra ele sair da Red Bull. E eu tava lendo uma matéria que me parece bem interessante alguns detalhes dessa história toda do Max Verstappen poder sair da Red Bull. Então, o que acontece? Ficou claro recentemente que existe uma cláusula que o Verstappen pode sair caso o Emult Marco também saia, ou seja, demitindo no caso. Só que o que tem chamado a atenção de todo mundo é que essa cláusula foi adicionada ao contrato do Verstappen recentemente e ela foi feita sem o conhecimento, por exemplo, do Christian Horner, que é o chefe da equipe. E como que ela foi adicionada sem o conhecimento da Red Bull, Fórmula 1 no caso, ou do Christian Horner? Isso acontece porque o Real Multimarco é um dos diretores da Red Bull Racing. Então ele pode agir em nome da equipe e por isso, então, ele teria esse poder de adicionar cláusulas sem a necessidade de falar pros demais. E tudo isso seria uma jogada do Marco justamente pra se proteger dentro da Red Bull. O que é uma jogada muito inteligente, porque o grupo Red Bull não vai querer se desfazer do Max Verstappen de forma fácil. Então o Real Multimarco é muito inteligente, é aquele cara que sabe muito bem como lidar nos bastidores. Não à toa, até a morte do Detriti Mateschitz era intocável na Red Bull. Ele começou a ser questionado internamente após a morte do Mateschitz, principalmente quando ele começou a dar algumas declarações mais polêmicas. Então você vê que ele é um cara que tem muito poder e que consegue lidar muito bem com os bastidores há anos e anos e anos. E ele fez uma jogada muito inteligente pra se manter relevante lá dentro da Red Bull. Ter o apoio da família Verstappen acaba sendo um trunfo que ele tem. É um trunfo que dificilmente será descartado. Pelo simples fato que o Verstappen é o principal piloto da Red Bull e dificilmente a equipe vai querer se livrar dele de forma fácil. Então achei bem interessante esse aspecto, como o Real Multimarco trabalhou nos bastidores, como o Real Multimarco se blindou. E a gente vê mais uma vez que é difícil você lidar com cobra criada, né? Com aqueles caras que sabem muito bem como fazer isso, tipo um Eccleston da vida, né? Real Multimarco é nesse nível assim, então ele se blindou muito bem. Só que a principal notícia sobre a Red Bull não é essa, porque isso já tá aí há um bom tempo, eu que não tinha parado pra conversar com vocês sobre isso. O principal ponto é o seguinte, o engenheiro-chefe da Red Bull, ou Paul Monaghan, comentou sobre o carro e sobre a mudança de conceito e se ainda tem muito a extrair desse conceito em 2024. E é aí que tá o interessante. Ele fala que decidiram fazer mudanças maiores no carro porque abriria mais opções em termos de desenvolvimento. Foi por isso que aprovaram essa mudança radical no conceito. E essa é a última grande cartada da Red Bull no regulamento atual, porque em 2025 eles vão olhar para o carro de 26, que é uma coisa que eu já tenho falado pra vocês também há um tempo. Todas as 10 equipes vão olhar para 2026, a partir da próxima temporada, então muita gente vai abandonar o carro de 25. E obviamente se a Red Bull já estiver numa margem muito acima de todo mundo, muito à frente de todo mundo em 2025, eles não vão precisar ficar gastando tempo, dinheiro com o carro atual, sendo que vão realocar para 2026. Ele mesmo diz aqui, o diretor, que de forma até cedo na temporada, vão realocar recursos de pesquisa aerodinâmica. Também fala sobre o desenvolvimento do carro de 2025 no sentido de que se eles quiserem fazer grandes mudanças, elas precisam ser feitas agora, começar agora, porque depois vão estar olhando para a 26. Então se a Red Bull olhar que pode melhorar o carro em alguma área ou corrigir algum problema mais grave, ela precisa começar isso por agora. E falando do RB20, confirma que no momento os ganhos ainda existem, em termos de magnitude, neste momento, podem encontrar ganhos semelhantes aos do ano passado. Ou seja, vai ser muito difícil alguém conseguir chegar na Red Bull em 2024, por mais que eu tenha falado pra vocês que o objetivo da Ferrari com o grande pacote é justamente diminuir esse gap. A Red Bull ainda tem o que extrair desse carro, o que é até absurdo, você pensar que é um carro já tão rápido e ainda tem mais a mostrar, eles tem mais a extrair de desempenho, o que não é nada bom para a concorrência. Então na prática, o cenário que nós temos é o seguinte, a Red Bull mudou consideravelmente o seu conceito porque viu novas possibilidades e dentro desse conceito novo, eles ainda tem muito o que extrair, mesmo estando muito à frente dos demais. Essa Red Bull tem tudo pra dominar 2024 e 2025 com facilidade. Se brincar, o carro de 2025 vai ser só o de 2024 com outro nome, porque eles estão tão à frente que possivelmente nem precisarão atualizar grandes coisas. Então essa é a história desse regulamento 22 a 25. Após a diretiva, Red Bull simplesmente nadando de braçada sem chance pro restante do grid. Os principais rivais com certeza vão focar em 2026, a não ser que alguma coisa muito fora da curva aconteça no ano que vem, com alguma equipe como por exemplo a Ferrari disputando um campeonato de construtores contra a Red Bull. Mas tirando essa hipótese, vai estar todo mundo olhando pra 26 porque esse regulamento já acabou basicamente. É isso, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada. Tem camisetas na Paddock BR 100% algodão, não encolhem pra vocês comprarem, adquirirem. Tem de todos os pilotos, todas as equipes, camisetas especiais, você não pode perder. Tem links aí também da Amazon e tem a Instant Gaming com os melhores jogos e gift cards. Um grande abraço, valeu e falou! Um grande abraço, valeu e falou!